O nosso departamento de jornalismo recebeu nesta última hora às 16h45 a informação que os dois funcionários da Light queimados durante um curto circuito ainda correm risco de vida. João Francisco Alves e Fernando Jorge Santos trabalhavam ontem na subestação Freicaneca na zona central do Rio quando aconteceu a explosão. Segundo o boletim médico do Hospital da Força Aérea do Galeão, eles sofreram queimaduras de segundo e terceiro graus em todo o corpo e estão internados na UTI. Às 16h50 soubemos que o desemprego bateu o recorde na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo dados da Fundação João Pinheiro, 269 mil postos de trabalho foram fechados em fevereiro, 9 mil a mais que o registrado em janeiro. E às 17h55 apuramos que aproximadamente 1.500 trabalhadores rurais estão na Praça dos Três Poderes em Brasília. Eles participaram do Congresso Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e entregaram um documento ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Os trabalhadores reivindicam incentivos para o desenvolvimento da agricultura familiar. Silvia Garcia da redação do SBT. Notícias da última hora. Oferecimento aspirina C. Antes da gripe bater, fecha a porta. De hora em hora o SBT informa o resultado parcial da Telecena de Páscoa. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 26, 27, 30, 31 e 32. E anote agora o resultado do prêmio semanal com as bolas pretas. 35, 36, 42, 43, 44, 45 e 61. Daqui a pouco tem muito mais fantasia. Linha Turma da Mônica Perdigão. Salsicha, hambúrguer, mini chicken. Hum, não tem nada mais gostoso. Tem sim. Depois que o seu filho comer, você leva duas embalagens ao Parque da Mônica e ganha sete reais de desconto na compra de um ingresso. Parque da Mônica? Oh, delícia! Promoção Turma da Mônica Perdigão. Os filhos se divertem mais e os pais pagam menos. Andréa Bocelli. O maior tenor da atualidade. Vivo por ela. O tema mais romântico da TV está no novo lançamento de Andréa Bocelli. Romança em espanhol. Ah, não! Ponha mais ação na sua vida com a coleção Vídeo Ação da Folha da Tarde. Todas as cestas nas bancas com os maiores filmes de ação do cinema. Ah, hoje não é noite. Eu tô com uma dor de cabeça. O Playcenter Crazy Day está de volta. Muito mais louco do que no ano passado. É maluco! Maluco! Todas as atrações do Playcenter e mais. Manobras radicais de motos e bikes com equipe e força em ação. Halfpipe, alpinismo, reggae e surf music. Tem tatuagens de bike. É muito louco. E você pode apavorar no Bunkjump e no Skycoaster a partir de R$ 14,90. Não perca! É só até 3 de maio. Radical! Pagamento pra 30 dias. Playcenter Crazy Days. Quem perder é maluco. Maluco!